E aí macaquinha E aí macaquinha Estamos aqui gravando aqui, filmando aqui um macaco aqui Meus amigos, olha Estamos vendo ele aí Estamos aqui na mata, estamos aqui no Colina Azul E aqui tem uma reserva, né Estamos aqui em Aparecida de Goiânia Aparecida de Goiânia Num Colina Azul Num postinho Colina Azul E aqui tem uma mata Reserva, né Aí estou filmando aqui esse macaquinha Aqui, olha Olha aqui, olha Olha aí galera Vou ficar noio Esse macaquinha aqui na reserva Algum lugar em Aparecida de Goiânia Aqui, olha A pacaquinha desse bicho bem perto da gente, né Deixa Ele está sozinho Ele está bem aqui, olha Baixinho Olha os cachorros Viu ele A cor ele E aí E aí E aí E aí E aí